Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Chegamos ao nosso terceiro dia da nossa campanha As Cinco Pedras de Davi Você sabia que Davi escolheu cinco pedras? A gente explicou no primeiro dia E escolheu e na hora certa ele pegou uma pedrinha E tacou em Golias, jogou em Golias E Golias caiu por terra e ele saiu vitorioso O que é o Golias? O seu problema É o gigante que quer te oprimir É um desemprego, uma fome, uma perturbação, uma perseguição Uma perseguição espiritual, enfim, algo que está tirando o seu sono Está tirando a sua paz, não te deixa sorrir mais Você só chora, a vida para você não presta Por quê? Porque o Golias está te apavorando O Golias apavorava o povo de Deus Mas Davi falou assim, peraí, eu sou homem de Deus Esse Golias não vai ficar tirando onda aqui não Eu vou escolher cinco pedras Por isso que a gente está fazendo essa campanha, cinco pedras E na hora certa Deus vai me dizer qual pedra que eu vou usar E eu vou matar esse filisteu Então nós vamos também matar o gigante que é o problema O problema não são as pessoas não, não é matar ninguém não É matar o problema, entendeu? E não pessoas, a nossa luta não é contra a carne e o sangue Mas sim contra os principais deste mundo tenebroso Então seja qual for o seu problema Ele pode ser gigante, pode ser enorme Mas o nosso Deus é maior Tá bom? Então vamos lá a palavra de Deus Em 1 Samuel capítulo 17 Mas primeiro, por favor, deixe a sua inscrição Se inscreva Se você já inscrito, tudo bem Mas se você não se inscreveu, clique em se inscrever Do lado ative o sininho das notificações e clique em todas Aí o YouTube vai te avisar todas as vezes que a gente lançar vídeo novo Vamos lá, 1 Samuel capítulo 17 versículos 49 aos 50 Está escrito assim Davi meteu a mão na bolsa Pegou uma pedra E com a funda a atirou Ferindo o filisteu na testa A pedra ficou encravada na testa de Golias Que caiu com o rosto no chão Assim Davi venceu o filisteu com uma funda E com uma pedra Sem uma espada na mão Feriu e o matou Tá vendo? Sem espada na mão Davi feriu o filisteu Ele tinha 5 pedras Nós explicamos no primeiro dia Porque a campanha começou na quarta É importante depois você assistir o primeiro dia O segundo dia Depois assistir hoje Depois amanhã e depois Nós começamos quarta Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo 5 pedras A primeira pedra a gente explicou que é a oração A segunda pedra é a leitura bíblica E a terceira pedra de hoje é o jejum Nós temos que jejuar O jejum é muito importante para vencermos o mal Vencemos as obras da nossa carne Os nossos defeitos A Bíblia diz que há classes de demônio Que só são vencidas ou expulsas Com o jejum e oração Olha só a importância Da gente estar jejuando todos os dias Ou todos os dias, não Todas as semanas É importante você jejuar de duas a três vezes por semana Ainda se é fácil de meia-noite a meio-dia Isso vai ser muito importante Você entender o mundo espiritual melhor Quando você jejua Você fica mais ligado com Deus A sua fé aumenta Você consegue vencer o pecado Você só tem a ganhar com isso Então Davi era um homem que jejuava Que orava Que lia a palavra Ele tinha essas cinco pedras na bolsa Por isso que o filisteu caiu Por isso que o Golias foi jogado por terra E o Golias também vai ser jogado por terra da sua vida Se você usar essas cinco pedrinhas Amanhã e depois eu explico A quarta e a quinta pedrinha Nós vamos orar agora Você vai colocar o seu pedido de oração Onde está doendo? O que está tirando a sua paz? O que está tirando a sua alegria? O que você está com medo? Entendeu? Porque o povo de Israel Estava com medo de Golias Mas Davi não tinha medo não Quem está em Cristo não tem medo Sabe que Deus é maior Para resolver os problemas dele Então não precisa ter medo não Mas o que está tirando a sua paz? O que? É um problema familiar? Coloca aí agora o seu pedido Mesmo você que não está ao vivo Você entrou depois? Deixe no comentário O que está te oprimindo? O que está te perturbando? Coloque agora Para a gente tacar pedra Nesse Golias E esse Golias cai por terra E você sai vitorioso Coloca o seu pedido de oração Agora Vamos orar ao Todo-Poderoso Para Deus abençoar E derrubar o Golias? Vamos lá Meu Deus querido Muito obrigado Meu Deus Por essa palavra maravilhosa Nos ensina a orar Na primeira pedra A segunda pedra A segunda pedra A leitura E nos dar força Para jejuar Porque isso vai nos ajudar Muito A derrubar o Golias Que é o problema Que nos oprime Que quer tirar a nossa paz Quer nos causar Até mesmo desespero E vontade de morrer Mas hoje não Hoje nós somos Davi Nós vamos nos levantar E vamos derrubar esse Golias No poderoso nome de Jesus Como o Davi falou Senhor Para o Golias Golias Você vem com pau e com pedra Mas eu vou contra ti Em nome do Senhor dos Exércitos É em nome do Senhor dos Exércitos Jesus Cristo Senhor Que nós repreendemos Toda força contrária Toda macumba Todo feitiço Toda doença Toda perturbação no lar Todo desemprego Toda opressão Toda tristeza Cai por terra agora Meu Deus Vai trabalhando E vai queimando Todo o mal Vai desfazendo Toda obra contrária Visita essa pessoa No hospital Vai visitando Essa pessoa Que está oprimida Tu és poderoso Para visitar por dentro E queimar toda A angústia A mágoa A tristeza A opressão Meu Deus Vai queimando Todo o mal Apodemos sangue De Jesus Nós tomamos posse Agora da nossa vitória Esse Golias Já está no chão E nós já estamos Comemorando agora A nossa vitória Quando Davi Derrubou Golias Meu Deus As coisas mudaram O inimigo foi embora Nunca mais apareceu E Davi foi vitorioso E o povo de Deus Comemorou Meu Deus Nós vamos comemorar também Porque muitas coisas Vão acontecer de bom O que está nos oprimindo É o inimigo Mas hoje ele já caiu por terra E agora as coisas boas Vão passar a acontecer E nós vamos cantar O hino da vitória Nós recebemos agora A vitória E vamos jogar a pedra No Golias agora Meu Deus E ele vai cair por terra No poderoso nome de Jesus Vamos lá Pega a pedrinha Imagina uma pedrinha Na tua mão Imagina o Golias Que é o seu problema Você vai tacar na testa dele Ele vai cair por terra E a vitória é sua Em nome de Jesus Vamos lá Um, dois, três Jogue Ó Golias caiu por terra Agora a vitória é sua Começa a comemorar agora Antes de receber Vamos lá Comemora a cura Comemora a porta de emprego Comemora o casamento restaurado Você consegue comemorar antes? Isso é fé Fé é acreditar sem ver Se você ver não é fé É acreditar sem ver Acreditar na oração que a gente faz Quando o Davi taca a pedrinha Tem certeza que o Golias ia morrer Como é que tinha? Porque Deus não falha Então você tem que ter certeza Agora que o Golias morreu E que a vitória em breve Vai chegar na sua mão Tá bom? Antes de sair do nosso vídeo Não esqueça de deixar o seu like Compartilhar esse vídeo Com mais pessoas E amanhã Seis horas da tarde Eu te aguardo aqui Pra quarta pedrinha E você vai ver Mais coisas Deus fazendo amanhã São cinco dias de campanha Você não pode falhar São cinco elos A gente fica cortando os elos Faz até o segundo Faz até o terceiro Por isso que a coisa não vai pra frente Tem que ter compromisso Diante de Deus Deus falou Cinco é cinco Agora se você não obedece Aí fica complicado Então te aguardo aí Esses cinco dias Pra Deus mudar a tua história Tá bom? Um abraço forte do Pastor Ivaniveira Rapaz Um abraço forte do Pastor Ivaniveira